Espera lá, é lá, é lá, é lá, é lá a coisa. Manu, tem que gravar essa parte aqui, ó. Tem nenhuma. Uma fase, foi. Aquela do A. É, depois. Depois tu tem uma fase? Daí entra no bênçãos que tem, enfim. É, depois, vai lá. Ainda me lembro Quando o milagre eu perdi Com pouca fé sumiu, temi E hoje eu posso ver Foi muito além do meu pensar São tantas bênçãos pra contar Um, dois, três Bênçãos que não têm fim Pego as contas E agradeço o que fez por mim Deus, eu tenho tantas bênçãos Posso em minha vida enxergar Quanto mais vejo detalhes Sua bondade eu posso encontrar Pai, enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu irei contar E nenhuma fase Dura para sempre Por isso não vou me esquecer Cada motivo Que tenho pra ser grato Por ter sido tão fiel a mim Deus, eu tenho tantas bênçãos Posso em minha vida enxergar Quanto mais vejo detalhes Sua bondade eu posso encontrar Pai, enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Se as bênçãos eu irei contar Ah, 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 ah Posso encontrar Pai, enquanto eu viva Viva, sempre irei me lembrar Ainda que sejam bonitas Suas mansões eu irei contar Mãe Linda, deu certo Meu Deus, quanta foto que você tirou Como é a foto, amor? Você gravou? Mas tem três coisinhas ali Três? Ouvi? Tem três coisinhas